Olá, é um prazer receber você novamente aqui no programa Encontro de Paz. Hoje nós vamos conversar sobre amor, atenção e a relação entre essas duas coisas. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos ao pastor Jorge Mário de Oliveira, que possui mestrado em Teologia Pastoral, foi professor da Faculdade de Teologia do NASP durante vários anos e hoje é líder de Ministério da Família da Associação Paulistana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor, você também foi autor de um meditacional para juvenis, a gente chama de Inspiração Juvenil, Diário de Léo e Thaís. Isso, esse era o nome da Inspiração Juvenil do ano de 2009, que é uma espécie de roteiro para culto em família, onde os pais leem com os filhos para meditar e refletir no momento do culto da família. Pois é, durante o seu ministério você tem dado uma atenção especial às crianças, à educação de filhos, a esses temas relacionados a jovens, juvenis, não é verdade? Sim, é uma área com a qual eu me identifico muito, gosto muito de trabalhar com eles. Deus me deu a oportunidade de ser pastor de igrejas, onde há uma concentração de adolescentes e jovens, era muito grande e isso me fez com que se identificasse com eles e procurasse estudá-los, conhecendo a melhor forma de apresentar a mensagem da palavra de Deus para essa geração. Bom, hoje o tema é amor e atenção. Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero mostrar para você que está com a gente o livro Conduta Sexual. Será que sexo é sempre igual a amor? Amor sempre é igual a sexo? Ou você pode ter sexo sem amor e você pode ter amor sem sexo? Você pode encontrar respostas para estas perguntas e outras mais no livro Conduta Sexual de Ellen White. Você pode adquirir este livro pelo www.cpb.com.br www.cpb.com.br Então, falando de amor, hoje o assunto não é sexualidade, é amor e atenção. Nós temos aqui pais preocupados com o futuro dos filhos, estão aqui no programa Encontro de Pais para orar pelos filhos daqui a pouquinho, vamos ter um momento de oração intercessora. Pastor, qual a relação que existe entre essas duas coisas? A gente pode pensar tanto em educação de filhos como no relacionamento do casal também. Qual a relação que existe entre atenção e amor? Pastor, amor é um conceito muito abstrato para nós, os seres humanos, inclusive adultos. Temos dificuldades de entender este conceito. E a melhor forma é materializando o sentimento que chamamos de amor. Quando nós concretizamos em atitudes aquilo que falamos com palavras, as pessoas entendem isso de fato é amor. Ele me ama, ela me ama, ele gosta realmente de mim. Foi isso que Deus fez conosco. Deus se revelou como sendo amor. E o que ele fez? Ele deu o seu filho para morrer por nós. Aí nós entendemos a dimensão do amor de Deus e do que é verdadeiro amor. Ou seja, Deus poderia ter ficado lá do céu falando lindas frases de amor e ter permanecido lá. Não seria amor. Não seria amor. Porque quando de fato alguém ama, essa pessoa expressa o que sente em palavras e em atitudes amorosas. Então veja só, se adultos têm dificuldades de entender esse conceito, imagine as crianças. Então um pai e uma mãe que fala para o seu filho, Filha, eu te amo, filha, eu te amo, eu amo muito você, você é o meu tesouro. A criança não entende isso. A não ser que os pais que estão falando isso, expressem o amor em atitudes. No caso das crianças, a linguagem que elas entendem é atenção. Para criança, amor é igual atenção. Ele fica comigo, ele me ama, ele brinca comigo, ele faz as tarefas comigo, ele me põe para dormir, ele passeia comigo, ele me ama. Ou seja, está implícita e variável tempo. Se ele passeia comigo, se ele me põe para dormir, me leva para passear ou ela, tem que gastar tempo com isso. Como que a gente faz? Que coisas práticas, básicas, um pai e a mãe podem fazer para expressar amor dessa maneira? Pastor, você sabe que na atualidade muitos pais, eles saem pela tangente na responsabilidade que possuem de educar e de se envolver na vida de seus filhos. Delegam essa responsabilidade a terceiros, empregadas, empregados, avós, ou escolinha, ou a escola. E se exime desse papel de educar e de se envolver com seus filhos. Eu tenho o seguinte pensamento... É o envolvimento pessoal, né? Eu... Isso, e olha aqui, eu tenho o seguinte pensamento, pastor. Ninguém é obrigado a ser pai e a ser mãe. Essa é uma decisão pessoal. Eu escolhi um dia ser pai. A minha mãe, a minha esposa, é melhor dizendo, escolheu ser mãe. E nós dois juntos decidimos que teríamos filhos. Foi uma decisão nossa. E quando nós tomamos essa decisão, nossos filhos não eram culpados ou responsáveis por ela. Eles não fizeram essa escolha. Nós é que fizemos. Logo, eu tenho responsabilidades em me envolver com os meus filhos. E eu tenho que ensinar isso nesse processo ao longo da vida deles, desde crianças, desde pequenininhos, a entender o que é amor comigo, me envolvendo em atividades com eles. Isso é muito sério, porque como pai, isso indica que eu vou ter que abrir mão de alguns prazeres que eu tenho. Às vezes, algum jogo de bola. Como mãe, eu vou ter que abrir mão de um passeio, de um chá com amigas, para estar com os meus filhos. E eu fico imaginando que deve ser mais ou menos o mesmo sacrifício que Deus fez. Deus abriu mão de muita coisa para vir ser Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Estar junto. Um pai, uma mãe deveria, se eu estou entendendo bem, ele deveria participar numa miniatura do processo da encarnação. Deus se encarnando em homem. O pai, a mãe deve se encarnar numa criança para estar ali ao lado dela, ser uma com ela. Sim. Isso se chama abnegação, né, pastor? Amor é abnegação. Quem ama é abnegado, renuncia aos seus interesses pessoais e egoísticos pelo bem-estar da outra pessoa. Kei Kuzma, uma escritora adventista americana, ela fala que toda criança é como se fosse uma taça que precisa ser enchida de amor. Interessante essa ideia. E essa taça de amor, ela é satisfeita com esse envolvimento dos pais com os filhos pequenos. Então, ela diz, numa de suas obras, que quando os pais não se envolvem com os filhos, essa taça de amor das crianças, ela fica vazia. Só que a criança sente necessidade disso. E ela busca essa atenção. E nessa busca, ela se torna, às vezes, irreverente, agressiva, revoltada, entendeu? Desobediente, na busca de chamar a atenção dos pais para si. Quando isso acontece, os pais acabam repreendendo e castigando a criança. Piorando o quadro. O quadro piora, porque na realidade o que ela está querendo é exatamente essa atenção. Este amor, certo? Porque ela está se sentindo vazia, carente desse amor. Então, pastor, o meu pensamento, por mais radical que possa ser, é o seguinte. Teve filhos, assuma responsabilidade, abdique algumas coisas. Há um período em que eles precisam muito de nós como pais. Vamos dar essa atenção, nós vamos ganhar, eles ganharão os filhos. Vamos abrir mão de algumas coisas, vamos abdicar até carreiras, às vezes. Eu vejo mulheres, por exemplo, deixando seus filhinhos pequenos, com dois, três aninhos, em escolinhas, na mão de terceiros, em função da sua carreira profissional, entendeu? Pare um pouquinho, pense, fique com o seu filho, se envolva com ele, eduque-o. Não terceirize. Não terceirize a educação do seu filho. Sabe, eu ouvi esses dias alguém dizendo que viu na televisão o caso de uma entrevista com um senhor de idade, num asilo, reclamando que há um ano os filhos que moravam na mesma cidade não o visitavam. E aí esse casal que me contou, disse que um dos dois disse, puxa, que absurdo. E o outro respondeu, quem sabe este não foi um pai que terceirizou a atenção dada aos filhos. Os filhos estão devolvendo na mesma moeda, também estão terceirizando. Você não pagou isso tudo para mim, você não me deu roupa, estou dando para você roupa, estou pagando alguém para cuidar de você. Como você pagou para cuidar de mim quando era pequeno, agora tem alguém para cuidar de você. Isso é o amor que eu aprendi a dar. Pastor, isso não é uma tragédia? É uma tragédia tremenda. Escuta, pastor, uma vez paz, paz para sempre. Mas há um período da vida em que eles precisam muito da nossa atenção. Precisam mais. E eu gostaria de falar para você, eu queria falar ao seu coração, não sei se vou conseguir, mas vou tentar falar ao seu coração. Não se iluda, não adianta você falar para seus filhos, eu te amo, eu te amo, você é importante para mim. A única linguagem que eles irão entender é a atenção que você lhes dará. Presença. Isso, a presença, a participação, o seu envolvimento na vida deles, os interesses deles. Pare um pouquinho, reflita, ok? Regasse a manga, envolva-se na educação de seus filhos. Enche a taça de amor da vida deles, beijando-os, acariciando-os, conversando, dialogando, colocando para dormir, comendo com eles, passeando com eles, rindo com eles, disciplinando-os, inclusive com firmeza e com amor. O resultado disso vai ser família, uma família estável, uma família estruturada, filhos equilibrados, que lhe trarão prazer e felicidade ao longo de toda a sua vida. Que Deus abençoe você, que você consiga de fato viver esta realidade que Deus viveu para salvar você e amém. Amém. Pastor, muito obrigado por mais essa sua participação aqui no programa Encontro de Paz. Ok, pastor, foi um prazer. Se você está assistindo ao DVD do programa Encontro de Paz, nós ficamos por aqui. Mas se você está participando do programa Encontro de Paz, lembre-se que agora nós vamos ter um momento de discussão em grupo. Logo em seguida vem a parte mais importante, que é o momento em que vamos orar pelos seus filhos. O momento da oração intercessora. E eu ainda quero, antes de nos despedirmos, convidar você para estar conosco no próximo programa, quando vamos falar um pouquinho sobre o papel do homem. Qual é o papel do homem? A figura do pai nesse programa de educação dos filhos. Pastor Jorge Mário estará conosco também no próximo programa. Um abraço pra você. Nos encontramos lá. Até lá. Tchau. 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 Tchau.